A paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem nos fala é o Pastor Anderson. Paz do Senhor Jesus, eu sou o Nessonário Rosana e este é o canal Vida de Pastor. Eu já quero te convidar para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante para você receber as próximas notificações dos próximos vídeos que terão aqui no canal, deixar o seu comentário e vamos para mais um vídeo do canal. Estamos aqui, irmãos, com mais um quadro, inovando para os irmãos, com 5 curiosidades bíblicas que você não sabe. Ao decorrer do vídeo, eu quero que você deixe aqui nos comentários quantas você acertou, tá bom? Então nós vamos já partir para a primeira. A primeira é, quem ficou mudo por duvidar de um anjo? Pode parecer contraditório, um homem encontrar com um anjo e duvidar dele, mas isso aconteceu na Bíblia. Isso nós vamos encontrar em Lucas capítulo 1, verso 18, 19 e 20. A história de um homem que se chama Zacarias. Zacarias era um homem que estava adiantado em idade. Sua esposa também estava avançada em idade. Porém, Deus tinha um projeto na vida deles de dar um filho para eles. Foi quando Deus enviou um anjo para trazer a mensagem para eles, dizendo que eles teriam um filho. Porém, Zacarias, olhando para o seu físico, olhando para sua esposa, que já estavam avançadas em idade, ele duvidou do anjo. Porém, o anjo, ele disse que aquela mensagem era verdade. E a sentença de Zacarias foi ficar mudo até que a criança nascesse. Que criança era essa? João Batista, primo de Jesus. Aquele que iria anunciar a vinda de Jesus. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta emblemática, porque nós vamos para o livro dos profetas. E o livro dos profetas é pouco lido. Então, olha só a pergunta. Qual profeta possuía uma voz suave? Meu Deus. Olha só que interessante. Que profeta tinha uma voz suave? Vamos conferir, então, onde está a resposta? A resposta está em Ezequiel 33, 32. Diz assim, Eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de que tem voz suave. Olha o que Deus falou para o profeta Ezequiel. O próprio Deus falou que quando Ezequiel profetizava, ele tinha uma voz suave. Porém, há uma outra curiosidade. Quando Ezequiel profetizava com essa voz suave, o povo, ele não dava ouvido a voz de Ezequiel. Porém, Deus relata aqui, no verso 33. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Mesmo Ezequiel, com a voz suave, profetizando, não acreditavam o que Ezequiel pregava. Mas depois que passasse muito tempo, Deus falou com ele, vão acreditar pelas suas palavras que você é profeta Ezequiel. Agora nós vamos para a terceira curiosidade bíblica. Vamos ver se você sabe a resposta. Qual o homem mais velho da Bíblia? Vou te dar uma dica. Está no primeiro livro da Bíblia. Vamos confirmar? Está em Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5, verso de número 27, que diz assim. E foram todos os dias de Metusalém, 969 anos, e morreu. Meu Deus, quase mil anos. Quase mil anos. Então aqui essa curiosidade bíblica, que quando alguém perguntar para você qual é o homem mais velho da Bíblia, você já sabe a resposta. Ele viveu 969 anos. E vamos para a próxima pergunta, já chegando ao fim, já estamos na quarta. A quarta pergunta, a curiosidade bíblica é, qual profeta era calvo? A Bíblia relata que tinha um profeta que tinha calvície, né? Tinha pouco cabelo. Quem sabe você não está nessa situação. Já estou chegando nessa situação, Jármen. Já estou com 33 anos. Já estou com as entradas aqui. Quando eu era novo, não tinha essas entradas, mas... Glória a Deus que ainda sobrou um pouco de cabelo para mim ainda, né? E qual profeta era calvo na Bíblia? Se você já sabia dessa resposta, já coloca lá nos comentários e nós vamos conferir na Bíblia. O profeta que era calvo era o profeta Eliseu. E olha só o que aconteceu nesse momento que relata que ele era calvo. Vamos abrir a Bíblia? 2 Reis, capítulo 2, verso 22, está escrito assim. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam, Sobe calvo, sobe calvo, e virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois daqueles pequenos. Olha interessante, você vê como é que é o poder da palavra de um profeta. Agora estamos indo para a última pergunta. Fique atento, vamos ver se você sabe essa curiosidade bíblica. Vamos para a quinta pergunta. Quem perdeu a vida por tocar na arca de Deus? Vou repetir. Quem perdeu a vida por tocar na arca de Deus? A resposta está em Primeira Crônicas, capítulo 13, e nós vamos para lá. Verso 9 e 11 diz assim, E chegando à eira de Kidom, estendeu o Zá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Olha só que interessante. O Zá morreu quando ele tocou na arca. Por quê? Porque não era permitido tocar na arca naquela época. A arca estava subindo para Jerusalém nos carros de boi. E já estava errada essa forma de locomoção da arca, porque só os levitas poderiam levar a arca. Só que os bois tropeçaram. E antes da arca cair no chão, o Zá estava próximo, ele tentou segurar a arca. Quando ele tentou segurar a arca, ele morreu imediatamente. Aqui também traz um grande ensinamento para nós. Que nós não podemos tocar na presença de Deus de qualquer maneira. Então fique com essas cinco curiosidades bíblicas. Eu creio que foi de crescimento espiritual para você.